Olá, você que está passando aí no meu canal, deixe o seu comentário, se inscreve e vamos louvar ao Senhor. E você que está desanimado, não desanimes, não desanimes, não se desespere, essa prova vai passar. Isso foi permissão de Deus, pode acreditar, tudo que Ele faz é perfeito, Ele sabe trabalhar. Foi preciso esse processo pra Ele te honrar. Ele vai te usar pra vidas resgatar, Ele vai te usar pra bênçãos entregar, Ele vai te usar, milagres vão acontecer, assim hoje esse vale só pra você ver. Ele vai te usar, tempos de crise vão passar, Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar, Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você. Ele vai entender, e além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar. Eu te uso e vou cuidando da tua casa, eu te uso e ando contigo de mãos dadas, eu te uso e os teus celeiros vão enchendo. Deixa comigo que eu cuido do teu casamento, sabe aquela vida que pede pra eu salvar, monta nos dedos, pois você vai contemplar. E cada passo teu pra mim não é em vão, eu já falei, tá decretado, anda comigo, tá bem guardado. E naquele dia da ressurreição, vou dar a cada santo o seu galardão. Você que está sentindo desanimado, triste e abatido, confie no Senhor, porque Ele está dizendo, não desanimes, não se desespere, essa luta vai passar. Confie nele, acredite, porque Ele está falando contigo agora, que tudo vai passar. Não desanimes, não se desespere, ouça isso, ó. Não desanimes, não se desanimes, não se desespere, essa prova vai passar. Isso foi permissão de Deus, pode acreditar. Pode acreditar, tudo que Ele faz é perfeito, Ele sabe trabalhar, Ele sabe. Foi preciso esse processo pra Ele te honrar. Ele vai te usar pra vidas resgatar, Ele vai te usar pra bênção se entregar. Ele vai te usar, milagres vão acontecer, passe hoje esse vale só pra você ver. Ele vai te usar, tempos de crise vão passar, Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar. Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você vai entender. E além de te usar, ouça isso, ainda tem bênçãos pra te entregar. Ele vai te usar, pra vidas resgatar, Ele vai te usar, pra bênção se entregar. Ele vai te usar, milagres vão acontecer, passe hoje esse vale só pra você ver. Ele vai te usar, tempos de crise vão passar, Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar. Ele vai te usar...